E logo mais às duas e quarenta e cinco da tarde, tá prevista a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele sai da Catedral Metropolitana de Brasília, rumo ao Congresso Nacional. Os detalhes estão chegando ao vivo com a nossa colega Sônia Blota, está com a gente hoje, próxima Catedral. Boa tarde, Sônia. Como é que tá o movimento por aí? Boa tarde, Rodrigo. Olha só, o movimento já começa, as pessoas aqui tomando o pátio da esplanada dos ministérios. Nós da imprensa já estamos desde as oito horas da manhã por conta do esquema de segurança bem rígido que a gente tá vendo nessa posse, viu, Orengo? É um esquema que todos os jornalistas tiveram que estar às sete e meia da manhã no CCBB e eles foram divididos por ônibus para chegarem nos respectivos lugares e nós, que estamos responsáveis pela transmissão da parte da Catedral, estamos... Mas as pessoas, desde as nove horas da manhã, elas já puderam entrar, eu não sei se dá pra gente mostrar os detectores de metais naquelas barraquinhas brancas, todos estão sendo revistados e a segurança muito reforçada, inclusive em vários prédios, há atiradores de elite e também mísseis, no caso de que sobrevoem o espaço aéreo sem autorização. Então será uma posse bem segura como nunca se viu antes e o presidente que vai se impostar, Jair Bolsonaro, ele sai da Granja do Torto por volta das duas e meia da tarde, chega na Catedral, troca pro carro do desfile, que nós não sabemos ainda qual é, se será o Rolls Royce tradicional ou se será um carro blindado com mais segurança, vai fazer o desfile aqui pela esplanada dos ministérios até o Congresso Nacional, onde ele vai assinar o termo de posse, vai fazer o juramento, depois será encaminhado ao Palácio do Planalto, subirá a rampa, o presidente Michel Temer passará a faixa pra ele e depois fica por conta das cerimônias internacionais no Itamaraty, com tudo terminando às 9 horas da noite, Orengo. Obrigado, Sônia, boa cobertura. Cláudio Humberto, a gente tá vendo as imagens aí, é verdade, a segurança reforçadíssima. É, exatamente, não é pra menos, né? Olha, a gente tem a informação, inclusive, de que a Polícia Federal detectou planos ou a intenção daquelas facções criminosas que controlam presídios em São Paulo e no Rio de Janeiro, estarem por trás de planos de violência contra o presidente Bolsonaro e sua família também. É por isso que são justificadas todas essas medidas de segurança que são adotadas, aliás, em qualquer posse do gênero no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente faz um percurso a pé, não é nem carro aberto, faz um percurso a pé. E, pra esse momento, imagina o esquema de segurança que o Serviço Secreto Americano não monta pra evitar qualquer tipo de problema. Tá acontecendo no Brasil isso agora, porque, afinal, temos um presidente que foi alvo de uma tentativa de assassinato durante a campanha eleitoral. E há também essas ameaças, como eu disse, ameaças muito sérias mesmo, que estão sendo investigadas, estão sendo contidas e neutralizadas para garantir segurança não apenas às autoridades, ao presidente e demais autoridades que participam deste momento de festa, mas também e, sobretudo, aquelas pessoas, milhares, centenas de milhares, talvez, que comparecerão à esplanada dos ministérios nesta tarde. Olha, o Grupo Bandeirantes de Comunicação montou um telão na fachada do CONIC, para quem quiser assistir toda a cerimônia de posse do presidente Bolsonaro com mais tranquilidade. A programação começou às sete horas da manhã. Veja aí. O painel onde a programação da Band News está sendo transmitida fica bem no centro de Brasília, na fachada de um dos mais tradicionais shoppings da cidade, ao lado da rodoviária do Plano Piloto. A estrutura, que fica em um dos pontos culturais mais importantes da capital, é resultado de uma parceria da Band com a empresa Boulevard Live. E essa imensidão de informação chama tanta atenção, que quem passa por ali, rumo à esplanada dos ministérios para acompanhar a posse presidencial, fica impressionado. Telão, top pra caramba. Gostei. Posso acompanhar lá e acompanhar aqui ao mesmo tempo. Não deu pra ver ali, vou ver por aqui. A grande expectativa do dia é a posse de Jair Bolsonaro, logo mais às três horas da tarde. A programação da Band News está sendo transmitida desde as sete horas da manhã, mostrando também como estão sendo as posses dos governadores dos demais estados brasileiros. Quem passa por aqui pode acompanhar tudo com bastante nitidez. Afinal de contas, são 13 metros de altura e 65 metros de largura. Tem gente que saiu de longe e já pensa em ver a posse presidencial por meio do telão. Pra facilitar, né, pras pessoas aí, tá acompanhando o processo da posse de perto, ver todos os detalhes, né, isso é muito bom. Em 2019, começa sem reajuste no salário mínimo. Michel Temer não assinou o decreto de aumento e deixou a tarefa do presidente Jair Bolsonaro. Normalmente, o decreto é publicado nos últimos dias do ano, pra entrar em vigor em 1º de janeiro. Como isso não foi feito, Bolsonaro terá de assinar o reajuste e publicar a decisão. O valor do salário mínimo está em R$ 954,00 e, pelo orçamento aprovado no Congresso, deve passar para R$ 1.006,00. Mas a fórmula de cálculo depende do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que só será divulgado no dia 5 de janeiro pelo IBGE. O primeiro dia do ano também foi marcado por exonerações. A principal equipe de agora, do agora ex-governador Rodrigo Hollenberg, não faz mais parte do quadro funcional DEF. O decreto com a demissão do primeiro escalão foi publicado hoje na edição especial do Diário Oficial. O decreto publicado nesta terça-feira inclui a exoneração do chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, dos secretários Humberto Fonseca, Fábio Damasceno, Júlio Gregório, entre outros. A previsão é de que outros 14.340 servidores terceirizados sejam demitidos. Esses postos deverão ser preenchidos ao longo dos primeiros dias de 2019, isso porque o novo titular do Palácio do Buriti, Banês Rocha, já indicou que terá pelo menos 26 secretários. Entre eles, Vanessa Mendonça, que assumirá a Secretaria de Turismo, Walter Casimiro, de Transportes, Matheus Leandro de Oliveira de Habitação e para o Gabinete de Segurança Institucional, Laerte Bessa. A chuva afastou o público da festa e das festas de Réveillon na Prainha e no Mané Garrincha. Ao todo, cerca de 8 mil pessoas compareceram aos dois eventos. A expectativa era de que cerca de 20 mil pessoas participassem. E como não poderia ser diferente, os fogos e artifício foram um show à parte. Segundo a Polícia Militar, 2 mil pessoas estiveram na Praça dos Orixás, na Prainha do Lago Paranuá, para prestigiar a tradicional festa de Iemanjá. Como não poderia ser diferente, celebrações de umbanda e candomblé fizeram parte do evento. A expectativa da organização era que 20 mil pessoas comparecessem à festa. Mas a chuva prejudicou a presença do público. Por outro lado, não faltou animação. Um dos destaques da noite foi o grupo Surdodum, formado apenas por músicos surdos. No Estádio Nacional Mané Garrincha, 8 mil pessoas foram à festa da virada. A cantora sertaneja Nayara Azevedo foi a responsável por anunciar a chegada do novo ano e a tradicional queima de fogos de artifício, uma das principais atrações de qualquer Réveillon. Olha que coisa mais linda! O governo do Distrito Federal gastou 2 milhões de reais para a realização dos dois eventos. É, ano novo, vida nova. E que tal começar 2017 praticando exercícios físicos? Pois é, a corrida definitivamente caiu no gosto dos brasileiros e dos brasileenses. É simples e fácil. Outro esporte também muito procurado é a luta. Aqui em Brasília, ambas as modalidades estão em alta. O que ajuda o DF a ter o segundo menor índice de obesidade no país. Andando pelas ruas da capital, não é difícil encontrar alguém fazendo uma caminhada ou dando uma corridinha. É maravilhoso correr, né? Além do condicionamento físico, te dá uma qualidade de vida melhor, uma longevidade muito maior. Realmente, o número de atletas tem crescido. De acordo com o Ministério da Saúde, a corrida está entre as atividades que mais cresceram no Brasil. O Luiz, por exemplo, aderiu à modalidade. Um esporte que você pode fazer em qualquer lugar, não tem... Só, como eu falei, depende da disposição. Seja com sol, seja com chuva, dá para fazer. E em função disso, eu acredito que deve estar se popularizando e vai se popularizar muito mais, né? Você recomenda? Claro, muito bom. E para perder uma barriguinha, eu acredito que seja o esporte que tenha mais resultado em curto período de tempo. E não foi só a corrida que caiu no gosto dos brasileiros. As artes marciais também não param de ganhar novos atletas. O número de praticantes dessas modalidades, como o Jiu-Jitsu e o Muay Thai, praticamente dobrou nos últimos 11 anos. O povo vem buscando mesmo, e cada dia que passa, mais procura por jovem, adulto, mulher, homem, não tem idade. Do mais novo até o mais velho, todo mundo procura, cada dia mais. Ainda de acordo com dados do Ministério da Saúde, o Distrito Federal tem a maior proporção de praticantes de atividades físicas por número de habitantes. E isso é fator determinante para o DF ter o segundo menor índice de obesidade do país. O Jeverson pratica o Muay Thai há cinco anos e recomenda o esporte. Para ele, o importante é se exercitar de alguma forma. Eu gostei de lutar, de luta, as coisas. Aí, quando eu fui ver a aula, aí eu gostei, né? Eu comecei no boxe, aí depois fui para o Muay Thai, aí, para o MMA. Mas é bom para te dar músculo, mas para quem quer perder é o Muay Thai, que soa bastante, né? É um ótimo exercício. Eu falei 2017, mas é claro que é 2019. É bom começar com muito exercício. Agora o Banco da Saúde faz mais um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco.